O 11º Batalhão vem inovando a cada dia em seus serviços diários de patrulhamento nas ruas. Desta vez, o comandante colocou em prática o policiamento ciclístico, que deve ajudar na agilidade do patrulhamento no centro da cidade. O 11º Batalhão reiniciou após anos o policiamento ciclístico na cidade. Ele será destinado ao calçadão da avenida às margens do Rio Bengalas, buscando a segurança e prevenção de delitos contra caminhantes e estudantes que utilizam aquela via. As praças Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira também farão parte deste patrulhamento. Nós estamos focando com vista a minimizar a questão de possibilidade de furtos no centro da cidade, focando nesse primeiro momento, nada impeça que a gente possa mobilizar para outras áreas, mas nesse primeiro momento, ali em torno do Rio Bengalas, na parte central de Friburgo, entre a Rua 7 e o Paissandu, assim como algumas ruas adjacentes ali, principalmente no Paissandu, e a Praça Dermeval Barbosa Moreira e a Praça Getúlio Vargas estão sendo contempladas também com esse policiamento. E qual é o principal objetivo ali com a bicicleta em si? A bicicleta tem uma característica muito interessante, que ela, nos horários de trânsito, ela atende uma ocorrência mais veloz, inclusive, que uma motocicleta. A bicicleta faz contramão, a bicicleta sobe calçada, a bicicleta passa por entre carros que uma motocicleta às vezes não passa, sem falar na serenidade de estar, e na surpresa de estar o policial militando atuando nas ocorrências. Eles vão estar com rádio, certo? Atentos a tudo o que acontece na área do batalhão, e vai estar com um veículo muito eficaz, né? Desde quando que começou toda essa operação pessoal de bicicleta? É, nós fizemos um estudo, né? Nós tivemos a conhecimento pública que tivemos a redução no número de policiais do RAIS, que era o policiamento a pé, que a gente colocava nessa região, né? E isso, os comandantes de batalhão têm que estar atentos e têm que estar se mobilizando para adequar da melhor forma e não deixar os índices de criminalidade subirem. Então, a forma que a gente viu, bastante eficaz, um policiamento aí que é feito em várias partes do mundo e do Brasil, no Rio de Janeiro faz, o Batalhão Turístico faz isso nas áreas de turismo, se febrou uma cidade turística, né? E a gente teve essa ideia aí de implantar e temos certeza que ela vai ser bastante eficaz. O seu comando é a primeira vez que isso acontece? É, a primeira vez no meu comando. Nós tivemos isso na época de 2005, depois, um pouco mais adiante, não sei precisar a data, né? Que houve policiamento ciclístico, né? Mas é com o enfoque aí da diminuição do sistema entregado de metas, né? Que é a diminuição dos crimes de homicídio, letalidade violenta e roubo de veículos e roubo de rua. A gente está buscando realmente diminuir esses delitos e utilizando a bicicleta como um instrumento aí para minimizar isso.